Amai amanhã, vós que jamais amastes, vós que amastes, amai ainda mais amanhã, eis aqui a jovem primavera, a primavera melodiosa, foi na primavera que o mundo nasceu. Na primavera, conciliem seus amores, na primavera unem seus pássaros, e o bosque solta sua cabeleira sob a carícia amorosa das chuvas. Manhã é quando a mãe, dos amores, a sombra das árvores, trança as verdes cabanas com ramos de mirto. Manhã é quando anuncia suas leis de Oni, sentada no trono com graça e majestade. Amai amanhã, vós que jamais amastes, vós que amastes, amai ainda mais amanhã. Em tal dia o oceano, com o sangue do céu mesclado, com um copo de espuma, entre os rebanhos azulados e os cavalos do mar, fez surgir Dione sobre as ondas das águas marinhas. Amai amanhã, vós que jamais amastes, vós que amastes, amai ainda mais amanhã. É Vênus quem colore o ano com a púrpura, de suas pérolas, em flor. É ela quem apressa os casulos, nascendo ao sopro de Zéfero, para que cresçam em pencas. É ela quem esparge em gotículas o orvalho brilhante, deixado pela brisa noturna. Como sentilam essas lágrimas, que tremem sob o peso cadente. A gota vacilante estreita sua esfera para suspender sua queda. Verde, a púrpura das flores, revela seu pudor. O orvalho destilado pelos astros, no transcurso das noites, serenas, libera pela manhã. As dobras de seus vestidos úmidos, seus seios virginais. Tal é a ordem da deusa. É na umidade matinal que se casam as rosas virgens. Filhas do sangue de Chipre e dos beijos do amor. Filhas da pérola, da chama, da púrpura solar. Amanhã, respondendo ao voto de um único amor. Não temerão desfazer seu pudor. Enrubescido. Que se escondia debaixo do véu do fogo. Amai amanhã. Vós que jamais amastes. Vós que amastes. Amai ainda mais. Amanhã. Amanhã. Amai. 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 Obrigado.